No vídeo de hoje, galera, eu vou explicar pra vocês quais são os 5 melhores jogadores de futebol que existem no mundo. Se você entrou nesse vídeo pra saber algum palpite meu, já vai deixando seu like aqui embaixo, porque o like funciona como uma espécie de termômetro pra mim. Qual é o like? O seu midi se você gostou, se você não gostou do vídeo e pode trazer mais vídeos desse estilo. E também se inscreva nesse canal, porque nesse canal eu tô sendo vídeo toda segunda, quarta, seis, às sete horas da noite. Um conteúdo mais diferenciado do que o outro e eu tenho certeza que você vai curtir. Então, bora fazer um vídeo mais dinâmico e bora parar de relação. Tá bom. Bom, gente, o primeiro jogador que eu cumprirei pra nossa lista é Robert Lewandowski, do Bayern. Pra quem não conhece esse time, é isso aí, velho. É um futebolista polaco que atua como contravante, que atualmente joga no Bayern de Monique e pela seleção polonesa. Reconhecido pela eficiência, finalização e pelo grande número de gols marcados, é considerado como um dos melhores atacantes da sua geração. Por vezes colocado como a melhor da sua geração, da atualidade. Pela seleção polonesa, na qual é capitão desde 2014, Lewandowski tem 118 jogos e 66 gols marcados oficiais. Sendo o melhor goleador da história e o jogador com mais partidas. Ele representou a seleção eurocopéia desde 2012 até 2016 na Copa FIFA de 2018. Sendo o principal jogador da seleção polaca para o Mundial após 12 anos, desde a última. Bora, gente, o segundo jogador que eu cumprirei pra nossa lista, que no caso é o Lionel Messi, que joga atualmente no Barcelona. É um futebolista argentino que atua como atacante ou meio ofensivo. Atualmente ele está sem clube, só que defende a seleção argentina, que no qual ele é capitão. Messi é frequentemente considerado o melhor jogador do mundo e na opinião de grande maioria dos especialistas do esporte. Sua qualidade técnica, jogadas, velocidades, habilidades na perna esquerda, trabalha em equipe e extraordinária vocação para o gol, o tornam um dos melhores futebolistas de toda a história. Bora, gente, para o terceiro item que o Grêmio está nessa lista, que é o terceiro jogador, não é item, né? Que é o Cristiano Ronaldo, que joga na Juventus atualmente. Ele é um futebolista português que atua atualmente como extremo esquerdo ou ponta de lança, que atualmente joga na Juventus pela seleção portuguesa. Ele foi elenco como o melhor jogador do mundo pela FIFA e pela France Football, recebendo um prêmio. Ele também venceu o prêmio de bota de ouro, é um total de quatro vezes. Ganhou três vezes o prêmio de melhor jogador da UEFA na Europa e uma vez o prêmio de melhor jogadores de clubes da UEFA. Não sei se é assim que se pronuncia, mas é isso aí. Bora, gente, para o quarto item que se prevê na nossa lista, que no caso é o jogador Kevin De Bruyne. Ele é um futebolista belgo que atua como meio campista, que atualmente defende o Master City. Seu estilo de jogo frequentemente levou com que a mídia, treinadores e colegas a classificarem entre os melhores jogadores do mundo. E costuma ser descrito como jogador completo. Ele começou sua carreira em Genk, onde era jogador regular quando venceu a liga pró-belga de 2010-2011. Em 2012, ingressou no clube inglês Chelsea. Ele assinou com o Wolfsburg com 18 milhões de libras em 2014. E em 2015 foi nomeado jogador de futebol do ano na Alemanha. Ora, gente, para o último item que eu sigo ali para a nossa lista, que é Sadio Mané, do Liverpool. Mané se destracou no futebol austríaco com a camiseta do Red Bull, Schausberg, em 2012 a 2014. Conquistou o campeonato austríaco na temporada 2013-2014. No início de 2014, Mané foi contratado pelo Sol Thumper para atuar na Premier League. Não sei se é assim que se pronuncia, mas a ideia principal é essa. Em 16 de maio de 2015, Mané fez um heart streak de 15 minutos do primeiro tempo da goleada. De 6 a 1 de Sol Thumper sobre o Aston Villa. Bom, gente, se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o like aqui embaixo, porque o like, como disse no começo, funciona como espécie do termômetro para mim. Com o like, você me diz se você gostou, se você não gostou do vídeo. E posso fazer mais vídeos nesse estilo. E também se inscreva nesse canal, porque nesse canal está saindo vídeo toda segunda, quarta, sexta, sete horas da noite. Um vídeo mais diferenciado do que o outro, eu tenho certeza que vocês vão curtir demais, demais, demais. Gente, assista os próximos vídeos sobre o livro em inglês e vocês vão curtir bastante. Valeu, falou e até mais. Fui!